O que você é minha? Não voltou? Eu te liguei no YouTube. Adivinha quem começou agora? Quando você foi embora, me leva na marra. Será que eu posso roubar Vanessa um pouquinho? E vai tratar a gente assim como chuleta? Pobrecita, tá precisando dar uma mudada no visual. Eu tenho que voltar pra ajudar minha mãe, mas eu vejo vocês no jantar. Não posso, eu vim arrumar tudo isso. Amanhã essa porta se fecha pra sempre. Tá bom. Dez minutos. Você acredita que o salão tá indo pro Bronx? Saindo do bar e vindo pra perifo. Ah, eles vêm subindo aluguel, o que eu posso fazer? Nossa, mas quem é que vai destruir as minhas mechas agora, hein? Ingrata, eu destruo as suas mechas, mas eu dou desconto. E se você for me visitar no Bronx, eu faço a sua sobrancelha de graça. Só você veste nas minhas. Dá pra ver. Pinça. Ai, mas o que são esses cachos? Você precisa de uma chapinha, mami. Não, sai de meu cabelo. Você precisa aceitar a chapinha da sua vida. Gata. Gata. Conte algo que eu não sei. Que é rassúcia. Gata. Conte algo que eu não sei. Um pouco mais ali. Um pouco mais ali. Um pouco de fofoca que rolou no barulho. Conte algo que eu não sei. Não, não é nem aí. Não, não vão voltar por aí. Mas o passarinho dizia. E os naves dançam com a Yolanda. Não me ligam. Jamais ele iria se repuxar. E diz que a piada, ok? É um ciúme que eu sei. Conte algo que eu não sei. Qual é a manhã? Vai, meninas. Ô, linda. Ouvi que tu andas a convenho. Que mãe que ouviu? Não, não tem. Ouvi que tamanha de um taxi. Não, menina. Ok. Nem quero saber quem foi que voltou. Não sei se entendi errado ou não. Cada custo bem é um carvão Tanto um pote e mal no meu prazer É pra cá de visão Ai, tá assim, ó E eu sempre falei que o seu destino era cidade Eu sei que a palavra geral pula Você é a melhor filha Então você é uma forma dura De chão, vai, eu vou gritar Eu larguei a faculdade Nome vida Tenho que ir Que babado Ela nunca foi de desistir No chat já sempre tirou nota 10 Gente, mas ela tirou 7 em educação física Eu tive que segurar ela pra você jogar na escada de incêndio É, vai ver, ela não aguentou pressão, né E a tampa explodiu Mas por quê? Que diabo que aconteceu? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então eu também É senhor Obrigado.